Eles estavam aqui, na minha mão, fazendo exatamente o que eu queria. Mas o problema é que esse povo não para de orar. Eu esvazei as células, mas mesmo assim os seguros líderes continuaram. Seu imprestável, você não faz nada direito. Saia da minha frente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu os chamei aqui hoje porque vamos realizar o maior assalto da história. Vamos roubar a casa de Deus. Vamos roubar o máximo de vidas que pudermos. Mas para isso, precisamos ser meticulosos. Vamos roubar a fé, a esperança, a força deles. Sem que eles percebam. Vamos destruir os seus sonhos. Eles ficarão tão atorblados que não terão outra escapatória, a não ser entregar as suas vidas em nossas mãos. E então, iremos destruí-los de uma vez por todas. E eles sofrerão os seus piores pesadelos. Para cumprirmos essa missão, o primeiro passo será nos infiltrarmos na casa de Deus. Essa será a nossa principal missão. Por isso eu os chamei aqui. A missão de vocês será se infiltrar na casa de Deus. Vocês irão manipular cada um dos passos deles. E então iremos atacá-los. E esse será o seu fim. Sejam cuidadosos. Ardilosos. Andem de forma sonhadeira. Eles não podem perceber que estamos lá. Megalash, você não pode falhar. Façam com que eles sintam tanto medo que as suas fragilidades ficarão expostas. Aterrorize-os com a ideia do futuro. Eles terão medo do propósito de Deus. Façam-nos sentir todo tipo de fobia. Pânico. Essa angústia tomará conta do seu ser. Eles não sairão do lugar. Essa paralisia fará com que eles não alcancem nada. E então, eles virão rastejando aos meus pés. E eu não pouparei suas vidas. Vamos, Megalash. Destrua-os. E então, Megalash. O que você me trouxe? Eu fiz tudo como planejado. Eu fiz cada um mergulhar nos seus piores medos. Abridos. Não conseguiam respirar. Angustiados ficavam sufocados. Eu peguei todos os seus traumas de infância. Todas as palavras negativas que seus pais diziam. E toda a repreensão. Todo o castigo que tomavam quando erravam. E trouxe a eles. E quando iam dormir. E ficavam pensando em uma forma de sair dessa situação. Não conseguiam. Eu já estava conseguindo, mestre. Já era pra ver o olhar deles. O medo. O coração acelerado. As mãos trêmulas. E eu crescia cada vez mais. No medo deles. Mas aquela igreja. Aquela igreja. Mandavam pessoas para a revisão de vidas. E todo o meu trabalho foi por água abaixo. As pessoas iam pra aquele lugar. E voltavam com o olhar diferente. Voltavam confiantes. Voltavam com brilho no olhar. E aquela semente que eu plantei em seus corações de medo. Foi totalmente arrancadas. Depois desse tal revisão de vidas. Ah! Isso não vai ficar assim. Vocês acham que eles vão vencer? Jamais eu vou desistir. Alisson. Acabe com eles. Acabe com eles.